Acusando Jesus de ter pecado, de ser um samaritano e de estar possesso do demônio. Infelizmente essa dureza de coração, a gente percebe que vai se repetindo ao longo da história. Se a gente olhar para muita gente hoje, a gente percebe essa dureza do coração. Quanta cristofobia, esse ódio contra Jesus, contra o Evangelho de Jesus, essas acusações contra os cristãos, os cristãos são gente quadrada, os cristãos são aqueles opressores, os cristãos são aqueles que condenam as pessoas. Às vezes o mundo cria essas justificativas, esse mundo tão distante de Deus, esse mundo tão sujo que quer esconder as suas misérias, quer esconder a sua sujeira, começa a acusar a Jesus, começa a acusar a igreja, começa a acusar os cristãos, começa a acusar o Evangelho de Jesus que é puro, que é vítima, que se oferece por nós. Por isso que Jesus vai falar para aquele povo, quem pode me acusar de pecado? Eu sou o filho de Deus, eu vim aqui para abençoar, para perdoar, para levar todos para o céu. Mesmo assim tem aquelas pessoas que estavam ali, acusando Jesus de ser um pecador, de estar com o demônio, de ser um possesso. Isso infelizmente acontece ainda hoje. Este ódio contra Jesus, este ódio contra a igreja de Jesus, justamente por...